Meu mundo anda deserto Já não vejo você por perto Parece o que eu planejei, não sei Inconscientemente, ainda descuentemente Eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim Sem saber o que fazer Às vezes me engano, às vezes eu acerto Às vezes não sei pra onde eu devo andar, caminhar sem você Parece um pesadelo quando a gente está sobrevivendo Nesse verdadeiro palco da vida Mentindo pra si próprio que tem saída Mentindo pra si próprio que tem uma saída O mundo é um verdadeiro mistério A gente somos as perguntas E as respostas eles dão Na resata de dizer Que eu estou errado sem saber Na luta do meu tempo Sem querer eu tropecei Na verdade, mentirosas Procuro sem saber onde vou Pra onde devo chegar Não me interessa Pra onde devo andar Eu estou certo ou errado Não devo lamentar Minha perca Do meu juízo Mas acredito que um dia vou ficar Na total felicidade Na total felicidade Devo estar Todo tempo é sempre assim